Gente, eu tava pensando em comprar um novo videogame, só que eu tô na dúvida se eu pego um Xbox One ou então um Playstation Os dois estão no preço muito bacana, inclusive é na loja da Cobre Tudo aqui no Vale do Aço O Instagram da loja eu tô deixando aí na descrição pra vocês Eu já sei o que eu vou fazer, vem aqui comigo, olha esse Playstation 4 aqui pro, com 1TB de memória Você não vai acreditar no preço desse videogame Tá aqui galera, ó, por apenas R$2,99 Sério galera, eu vou comprar esse joguinho Se você também tá precisando de um novo console aí, da nova geração pra jogar os lançamentos do ano É só vir aqui na Cobre Tudo aqui, é a loja que tem os melhores preços do mercado E esse aqui tá muito bonito, do ladinho Combina só com os jogadores mais estilosos do momento, galera Você já sabe né, a dica que o Riquinho dá pra vocês é essa daqui, ó Quer comprar consoles? Veja, cobre tudo Ah, mas você não gosta da Playstation, não gosta da Sony, não tem problema Temos também os Xbox One aqui, Xbox One X Pera demais Gostaram galera? Não sei o que vocês gostam de videogame, eu também adoro jogar um videogame O recado tá dado né, cobre tudo A melhor loja com os príncipes imbatíveis Calma aí jogador do Barcelona, fala pra mim Nós vamos jogar contra o Real Madrid, que tá uma panela Panela onde mano? Real Madrid e panela onde? É isso aí, rapaziada O meu time também tá uma máquina A máquina do Real Madrid vai fundir agora Eu não gosto daquele lá, aquele lá joga demais, ó Joga? Vitinho não faz nada, tá deitado ali, ó esse cara aqui, ó Ah, é geniotube, viu Riquinho? Ele tá foragido, ó, tá foragindo E o Riquinho tá com o quê? Tá de Real Madrid, né, ó Riquinho de Real Madrid, mais um jogo clássico aí Barcelona e Real Madrid Vamos ver quem vai ganhar Galera, assiste o vídeo até o final Se você tá gostando dessa série Em breve, vamos fazer uma Copa muito da hora Copa UEFA, fechou? É o clássico aqui então, só quem é jogador Que vença o melhor Vamos já tirar o par ou o ímpa aqui Pra parar de enrolação Pra ver quem vai fazer a saída de bola Eu quero... Hã? Pode escolher Eu quero par Eu quero o ímpa Ganhei, sete é ímpa Sete é ímpa Sete é ímpa Tá bom então Organize seu time lá, mano Organize seu time Eu sou direito Bora, bora Bora, mano Tá valendo Sete é ímpa 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 Correu o balão dele Correu o balão dele Vamos, tropi Tropi, rebassa, tropi Vai, filha, filha Passa de força Correu o balão, não sei Correu o balão dele O que é isso? Fica lá galera, olha o gatinho aqui galera, olha o meu canal, lembra eu vou estar cagado aqui ó, vou estar cagado galera Fica lá galera, olha o gatinho aí, olha o gatinho aqui ó, vai vir aqui ó, vai vir aqui ó, vai vir aqui ó oi e aí e aí oi Opa! 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 Calma, negão, domina! Calma, negão, domina! Vamos voltar aí, galerinha! Opa! 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 Olha o gol! Feliz é que golaço que eu fiz! Nossa! Vai gol agora! Agora ele devolve a bola! Vai gol, gol! Vamos lá! Opa! 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 Vamos, tropa! Vamos, tropa! Vamos! Vamos, tropa! Vamos, tropa! Vamos, tropa! Vamos, tropa! É! chi! Não! Não! É! Féristo, vai na área! É pedaço de cima! Você não pega essa bola? De cabeça, primeiro gol de cabeça no canal. Finalmente ele usou o tamanho dele! Boa! E aí! Que tabelinha, mano! Vem aí! Toma aí! Faz assim! Toma aí! Toma aí! Vamos, Pobinha! Ei, ei! Pobinha, Baloté! Vem doido, Baloté! Vem doido! Vem doido! Vem doido! Agora é verdade! A máquina do Ramadri fundiu de verdade mesmo! Vai fundir e nós vamos fazer! Vamos executar os caras! Vem, Baloté! Vem, Baloté! Eu sei que você me quer, Baloté! Eu também te quero, Baloté! Eu também te quero, Baloté! Fica, Baloté! Fica, Baloté! Fica, Baloté! Vai, Baloté! Chuta! Meu Deus! Vai, Baloté! Vai, vai, vai! É, o João Biminelli que não toca! Ah, sai fora, Febicultão! Fica, Guilherme! Fica, Guilherme! Fica, Guilherme! Fica, Guilherme! Vem, Baloté! Vem, Baloté! Eu quero ser Baloté! Eu quero ser Baloté! Fica, Guilherme! 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 Último gol! Fica com a memoração do CR7 pro CR7 que saiu, mano, do Real! Foi pra mim mesmo! Foi pra mim mesmo, né? Aqui foi o estilo Rodrigo! Então, galera! Coloque esse golaço de voleio! Mais uma missa a vida rola! E assista os próximos episódios, galera! Aí, Eleon?! Gostou?! Junho não faz! Aí, ó, um salve pro Hernani. Quer mandar um salve? Quero. Tá filmando? Quer mandar um salve? Um salve pra minha mãe, Renato e meu pai Hernani. Isso aqui não é meu pai, né? Quem vai que mandar um salve? Um salve pro Ritiel, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. 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 Tamo junto, hein, Tio Eli. É nóis. Valeu e tchau.